do mal. Romanos 8, 32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Pode sentar, por favor. Eu quero agradecer a oração dos irmãos, ontem foi um tremendo sucesso, mais de 20 adolescentes receberam o Senhor Jesus, foram curados, foi uma vez. Esse é só o começo, né irmãos? Veja só, o inimigo, ele quer nos destruir, nos fazer crer, nos fazer crer, nos convencer de que os efeitos da queda são irreversíveis, que tudo é muito difícil, que nós somos muito fracos, ah, mas isso é impossível. Mas a verdade é que desde que recebemos o Senhor Jesus Cristo, estamos debaixo de uma graça eficaz, uma graça nutritiva que começou uma boa obra, está trabalhando e aperfeiçoando. Você crê, queridos, que desde que recebeu o Senhor Jesus, começou um processo onde o próprio Deus está no comando? Você acredita nisso? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir, os designios de Deus são irrevogáveis e nós somos alvos do grande amor de Deus. Tudo por causa do que Cristo fez e nós cremos. Jesus na cruz pagou para que tenhamos uma vida santa, vitoriosa em todos os aspectos. Isso nós não merecemos, mas passamos até o direito. Por herança. Se um familiar muito rico morre e deixa um testamento, esse testamento não tem nada a ver com merecimento. A pessoa que recebe não tem que merecer, tem que apenas saber que existe esse testamento, que é direcionado a ela e receber isto. É uma questão de entendimento, não de merecimento. Portanto, o que nós recebemos de Deus, nada tem a ver com merecimento, mas sim com o fato de que Jesus pagou e tem a maior alegria, o maior prazer de que essas coisas venham para a nossa vida. Certo? E o inimigo quer nos destruir. Ele sabe que se ele colocar em nós uma mentalidade doentia, nós teremos uma vida cristã doente. Porque Provérbios 23,7 diz que como imaginou na sua alma, assim ele é. Há muitas pessoas que se veem incapazes, inúteis, escravas do pecado, elas se veem assim. Mas a Bíblia mostra que nós somos alvo do amor de Deus. Que três unções foram disponibilizadas gratuitamente. Diz 1 Coríntios 2,12 que isso é gratuitamente. Diz Efésios 1,6 que nós somos agradáveis a Deus por causa do que Cristo fez. Então, que Deus renove a nossa mente e possamos ver que somos agradáveis a Deus por causa do que Cristo fez. O nosso comportamento precisa melhorar muito. Nós precisamos melhorar bastante. É claro, o Espírito está nos santificando. Mas essa santificação é outra benção também. Não é algo que nós produzimos. Porque é Ele que cria em nós o querer efetuar. É Ele que gera. Então, a maneira como nós vemos. É muito importante, queridos, como você se vê. Por isso que Romano 6,11 diz assim, Considerai-vos mortos para o pecado. Então, considerar é a maneira como você se vê. Como você se vê? Você está debaixo de uma graça. Você não está debaixo da ira de Deus. Você não está debaixo de uma crise poderosa. Você está debaixo de uma graça eficaz. Uma graça que promove três unções que diz Provérbios 2,4. Prosperidade, honra e vida. Vitória é sobre a miséria, sobre o pecado e sobre a doença. Isto é gratuito. Está disponibilizado. Agora precisamos ver a renovação da mente para saber que essas coisas são nossas e manifestarmos a nossa fé e expulsarmos isso da nossa vida. porque lá na cruz Jesus não só nos salvou, Ele redimiu o nosso corpo das enfermidades. Ele redimiu a nossa vida da miséria e essas coisas passam a ser nossas, tudo por causa do que Cristo fez. Adoramos este Jesus. Adoramos. Agradecemos por este sangue. O que seria de nós diante de Deus? Não fosse a morte de Cristo. Não poderíamos ser santificados. Não poderíamos ser abençoados. Estávamos condenados para sempre. Mas, por causa do que Cristo fez, somos alvos da misericórdia e da graça. Não estamos mais debaixo da ira. Não estamos mais debaixo do pecado. Estamos debaixo da graça. Você sente essa graça derramando sobre você? Você está debaixo dela. E ela está aí para te curar, para te santificar, para te prosperar, para tocar na sua família e salvá-los. Isto é, é por isto que Jesus morreu. Jesus morreu para que você seja santo, para que você seja salvo, para que você seja saudável, próspero e que através de você rios fluam e possam tocar outras pessoas. E essa cidade seja tocada pela noção de Deus através da igreja. Diz Efésios 3.10, que através da igreja será conhecido diante principados e potestades a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui para que este mundo fique conforme Deus quer. Ele não está. É um mundo que jaz o maligno. Nós não nos conformamos. As situações estão contra nós. Precisamos de fé e de perseverança. Não só de fé. Fé e perseverança. Eu quero falar em poucas palavras sobre isso. A vitória já é nossa. Mas isso não virá para o visível facilmente. Existe uma batalha. Existe um inimigo que não quer que essas coisas aconteçam. E ele usa a fraqueza da nossa carne, muitas vezes. Para tentar atrasar o processo. Além de entendimento, precisamos ter paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Estamos debaixo do seu favor. Irmãos, quando olhar para Deus, debaixo do sangue de Jesus, saiba, você está debaixo do favor de Deus. Não debaixo da ira de Deus. Deus precisa te aperfeiçoar. Ele não precisa te castigar. Ele precisa te aperfeiçoar. Castigar é quem não quer o tratamento. Quem quer o tratamento, ele precisa aperfeiçoar. Precisa. Porque diz Efésios 2,10 que nós somos feitura de Deus. Ou seja, Deus está nos fazendo. Você crê? Ele está aperfeiçoando através da nossa comunhão com Ele, diária pela graça. É claro que nós precisamos mudar. Mas quem vai nos mudar é Ele. Não é a nossa boa vontade, não é o nosso esforço. Quem está edificando a igreja é Cristo. Não é você, não é a tua boa vontade, não é a tua edificação. Quem está fazendo isto? Quem começou isto? Quem teve essa ideia? Foi Cristo. E Ele é competente. O que Ele começa, Ele conclui. Você há de ser uma benção maior a partir de hoje. Porque você está debaixo de promessa. E se eu ligar junto com você, já terá sido ligado no céu. E se eu falar, Deus já falou. E quando eu falo o que Deus já falou, isso acontece. Como é que as coisas acontecem, irmãos? Deus fala. E aí o profeta fala. E quando o profeta fala o que Deus falou, diz Ezequiel 37,7. Deus confirma. Se eu falar o que eu quiser, Deus não confirma. Mas se eu falar o que Ele falou, então Ele confirma. E Ele disse que, em revogado, os designos de Deus, eis que vos nomeei, vos designei, para que vades e deem fruto, o vosso fruto permaneça. Então, você é um ramo frutífero, a Bíblia diz. Você é uma benção. Você não é escravo do vício. Você não é escravo do pecado. Você pega se você quiser. Você é livre e tem o livre-arbítrio. Você pode mentir se você quiser, se prostituir se você quiser. Mas você não precisa, porque Jesus na cruz te libertou. Você é livre. Quer viver como escravo? Vai! Diz Gálatas 5,1. Quer viver como escravo? Viva! Quer viver como um mundano? Viva! Mas o Cristo já te libertou. Se você quiser, permaneça na liberdade. Porque nessa manhã, há unção de liberdade. Você pode ser perdoado nessa manhã. Você pode ser nessa manhã, fortalecido pelo Senhor. Muitas pessoas dizem, ah, eu não consigo. Isso é um sofismo de Satanás. Como não consegue? Tudo você pode naquele que te fortalece. Essa ideia de que é difícil. Que difícil, irmãos! Dentro de nós está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele está trabalhando, gradativamente, nos aperfeiçoando. Saiba! Somos salvos e somos perseguidos pela benção. Diz o Tronome 28,2. Que a benção nos perseguirá. Sabe o que você deve esperar? Um final feliz. Jeremias 29,11 diz, eu tenho um final feliz para vocês. Você pode estar passando uma luta aqui, mas lá na frente, sabe? Você está sendo perseguido. Há uma conspiração celestial. E Deus peleja para cumprir a sua palavra. Você é alvo da prosperidade de Deus. Você é alvo, irmãos. O teu corpo pode estar desenganado, mas você, diante de Deus, é alvo da cura divina. Canal da cura divina, você é alvo da unção de Deus, a santidade de Deus, do fruto do Espírito Santo. Ontem eu estava falando ali com os adolescentes e falei, por que tem tanto crente anêmico na igreja? Porque eles não comem. Porque não importa o que você lê, ou o que você sabe, ou o que você vê, importa o que você come e põe para dentro. Então, assim, o fruto do Espírito é algo que o pão nosso de cada dia é o fruto do Espírito. Você tem que aprender a comer. Vá lá em Gatas, veja o fruto do Espírito, qual é o que está faltando. E, espiritualmente, diz, Senhor, estou me alimentando do seu amor. O meu é fraco, mas estou... Faça isso 200 vezes. A Bíblia diz em João 6, 53, 57. Se você se alimentar de mim, você ficará forte e viverá por mim. Você tem que se alimentar da paz de Cristo. É só nervosinho. Então, se alimente da paz de Cristo. 200 vezes por dia. Você vai ver que em 15 dias, você vai começar a mudar. Porque essa paz vai entrando e vai mudando. Sabe por que você, uma vez, recebeu Jesus, mas não está ficando forte? Porque você parou de se alimentar. Você precisa se alimentar do fruto do Espírito. Se alimente do que Cristo é e você será transformado em sua semelhança. Ai, pastor, eu não consigo levar esse pecado. Eu não consigo parar de mentir. Alimente-se do fruto do domínio próprio, para você ver se você não vai se transformar em uma pessoa que vença o pecado. Porque o fruto do Espírito é a presença do Senhor disponibilizado. Você precisa aprender a recebê-lo como vida, como mantimento, como provisão. Cristo não é apenas uma história, uma informação. Ele é uma pessoa que quer te alimentar. Ele é alimento espiritual para nós. Ele é vida. E isso não é só na ceia, o pão e o suco, não. Esse memorial que nós fazemos juntos, mas o alimentar-se de Cristo é todos os dias, irmãos. É como o ar que nós respiramos, a batida do nosso coração. Se alimente. Pare de ficar dizendo o que você é o tempo todo. Diga uma vez para o Senhor o que você é, Senhor. Eu sou uma pessoa meio irritada. Conte para ele e diga agora, receba a sua paz, a sua longa animidade. E comece a meditar no que Cristo é em você. E no que você é em Cristo. Pare de ficar olhando os seus defeitos e comentando. Porque eu só sei porque... Enquanto você fica comentando as montanhas, elas não saem. Mas quando você começar a se alimentar do que Cristo é, você vai se tornar uma outra pessoa. Porque a unção, quando ela entra, ela muda a maneira de pensar, sentir, falar, agir. O teu desempenho será sobrenatural. E Deus será glorificado. Espere êxodo sobrenatural. Porque Deus o te fez para a mediocridade. Deus o te fez para ser uma pessoa vazia. Diz em João 15,8. Nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Vamos glorificar a Deus com uma vida santa. Vamos glorificar a Deus com uma vida vitoriosa. Vamos glorificar a Deus com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Vamos glorificar a Deus e mostrar ao mundo. Porque todo mundo fala de Jesus. Mas Deus nos chamou para mostrar quem Jesus é através da nossa vida. Ficar falando de Jesus é fácil. Mas mostrar Jesus para os outros é preciso se alimentar do fruto do Espírito. Então as pessoas não ficarão ouvindo sobre Jesus. Mas elas verão Jesus no seu comportamento, no seu dia a dia. Quando você pôr as mãos, as coisas vão acontecer. Quando você orar, Deus vai confirmar. Por quê? Porque Cristo pagou. E porque o Espírito em nós está preparado. Não tem nada a ver conosco, meus irmãos. Diz Isaías 44,26. Eu confirmarei a palavra que saí da boca do meu servo. Porque ele confirmará. Porque Cristo pagou, queridos. Lá na cruz, Jesus não morreu em vão. Para mim não. Nem para você. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que essas promessas chegassem até nós. E nos alcançassem. Eu não creio que a morte de Cristo foi em vão. Eu não creio que Cristo morreu para que sejamos anêmicos. Escravos. Eu não creio que Jesus morreu para que nós percamos para o diabo. O diabo fica dando risada na nossa família, na nossa casa. Eu não creio nisso. Eu creio num Deus que me faz mais que vencedor. E você também. Amém? Nessas manhãs de domingo, estaremos falando sobre a graça nutritiva. A graça nutritiva nos nutre. E o alvo da graça é nos fazer semelhantes a Jesus. Romanos 8, 21. Qual o alvo da graça? Qual o alvo de Deus criar a igreja? Deus criou a igreja para mostrar quem Ele é. 1 Pedro 2, 9. Ele criou a igreja para que, através da sua vida, as pessoas saibam que o teu Deus existe. Vendo o seu comportamento que é diferente. Vendo as suas atitudes, as suas palavras e o êxodo sobrenatural. Que este homem, que a graça o persegue, em que tudo o que ele diz acontece. Que Deus que ele tem, que eu quero. Mas primeiro seremos provados. Falarei sobre isso. Estamos sendo provados. Provados por um tempo. Mas, sob o favor da graça. Porque em 1 Pedro 5, 10 diz, queridos. Que, depois de nós sofrermos um pouquinho, Deus confirmará. E eu creio que alguns de nós estamos sofrendo, mas já estamos alcançando a vitória. E essa vitória é garantida pelo quê? Diz Romanos 5, 10. Somos salvos pela sua vida. O que nos salva não é informações sobre Cristo. Não é conhecer igreja e pastor. O que nos salva é a sua vida, a sua presença, a nossa comunhão com Ele. É isso que nos salva. Alimente-se. Escreva o fruto do Espírito Santo no teu guarda-roupa. Medite, conheça, decore e se alimente. Está sem paz? Senhor, estou me alimentando da sua paz. Vou ficar forte nessa área. Mas eu vou ter tanta paz que nada vai me tirar do sério mais. Estou me alimentando da tua alegria, Senhor. Eu serei conhecido como uma pessoa feliz. Todo mundo que olhar para mim, me verá brilhando. E você vai se alimentando. Estou me alimentando do domínio próprio. Nunca mais você terá esse pecado. Porque eu estou me alimentando do domínio próprio. Agora, eu sou mais forte do que o pecado no Espírito. Entende? Alimente-se do fruto do Espírito. Alimente-se do fruto do Espírito. Alimente-se do fruto do Espírito. Alimente-se. E você ficará forte. Porque quem te faz forte não é a tua boa vontade. Quem te faz forte não é a tua tentativa de obediência. Quem te faz forte não é a tua fidelidade. Porque a fidelidade é o fruto do Espírito. Pastor, eu queria ser fiel. Eu não consigo. Eu sou tão teimoso. Eu sou tão desobediente. Como é do fruto da fidelidade. Alimente-se da fidelidade. E aí nunca mais você vai ser infiel. Porque esse fruto vai entrando e gerando em nós aquilo que não havia desde a queda. Imagem e semelhança. O homem perdeu na queda imagem e semelhança. Mas a árvore da vida que foi barrada para Damieva, para nós ela está disponível. Alimente-se da presença do Senhor. Diga Senhor, eu vou me alimentar. Mas é para a tua glória. Não é para que eu fique grande, importante. Não é para que as pessoas toquem em mim e digam, ó, não. Se tocar em mim não vai receber. Só se buscar do Jesus que eu busquei. Lembra que pediram para as virgens lá? Ó, dá no seu assento. Não, vai lá e compra. Ou seja, eu vou tocar naquele irmão lá porque ele tem a virtude. Se você tocar em mim, você não vai receber. Agora, se Deus mandar orar por você ou por a mão, você recebe. Mas se você tocar em mim, a idolatria você não recebe. Eu vou fazer assim, se você tocar em mim, você não recebe. Em nome de Jesus. Mas, se você buscar o Jesus que eu estou buscando, você recebe. Porque a fonte é Ele, não sou eu. O canal é Ele. Eu sou apenas um canal. Então não me venha tocando, não venha se escondendo embaixo da minha sombra, porque eu não sou fonte, Deus é fonte. E o Deus que eu tenho, você tem. E vamos juntos ser uma bênção. Esse negócio do latar pastor, de beijar pé de pastor, isso não tem nada. Isso é bobagem. O negócio é esse. Não é tocando no pastor que você vai ser curado. Mas buscando Deus no pastor, junto com Ele. Aí você vai. Porque eu também sou carente da misericórdia e da graça de Deus. E juntos, nós vamos adorar. Só Jesus! Foi o que nós cantamos aqui. Aonde? Ninguém será grande, ninguém será popular, ninguém será aplaudido. Na igreja, todos adorarão o mesmo Senhor. Buscarão o mesmo Senhor. Servirão o mesmo Senhor. E o único nome que será exaltado, será o nome do Senhor. Não, porque é o meu pastor. Porque é o meu pastor. O que é, meus irmãos? O nosso pastor é Jesus Cristo. É Cristo nele, então dá glória a Deus. Se é ele, então ele é um falso profeta. Porque se é Cristo no pastor, então a glória é de Cristo. Porque tira o espírito do pastor e vira um bicho. Irmãos, não se gloriem em homens, mas se gloriem no Senhor. Porque é o Senhor que faz nós sermos o que nós somos. Se somos o que somos, não pense que alguém é inteligente. Puxa como ele é inteligente. É o Espírito e sabedoria na vida dele. E esse Espírito está disponível a você. E esse Espírito, ele sim é glorificado, mas o vaso é de barro. Porque se Deus começar a operar no nosso meio, irmãos. E nós começarmos a falar, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque lá não sei o que lá. Deus, a glória de Deus vai embora. Porque Deus não dá glória a homens, a glória é dele. Se é ele que está operando, então a glória vai toda para ele. Amém? Vamos concluir com Lucas capítulo 1. Versículo 30. Irmãos, esta manhã, creia. O Senhor quer fazer obras profundas nas nossas vidas. Transformar-nos, santificar-nos, restaurar-nos, fortalecer e nos ungir. Cuidado, não fique dentro da igreja, senão o teu pecado vai sair de você. Cuidado, não permaneça aqui, senão Deus vai abençoar o seu lar. Cuidado, você vai ficar muito tempo na presença desse Espírito Santo. Ele vai te fazer uma pessoa mais que vencedor. Há um perigo que se está correndo. O perigo de ser a pessoa mais feliz dessa cidade. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Lucas 1.30 Mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus está irado conosco. Nós achamos o favor de Deus. O favor de Deus não traz sucesso imediato. Mas traz perseguição imediata. Conflito imediato. Ué, Maria está debaixo de favor de Deus? E vai ter um filho e não tem nem um quarto para ter filho? E não tem nem roupa para o bebê nascer? Ué, que benção é essa? Diz que eu aceitaria Jesus e seria abençoado? E aqui, ó, sem chovar longe da minha casa, não estrevaria? Mas era exatamente essa a benção que Deus tinha para Maria. Era uma benção disfarçada. As tuas lutas, irmãos, são benção disfarçada. Deus está tratando com você. Através de tudo isso. As cordas estão sendo queimadas e você vai ver o filho andando no meio do fogo com você. Maria, você achou graça diante de Deus? Mas agora ela sofreu, foi perseguida, teve que esperar. Mas no fim ela viu que valeu a pena. Porque o filho que ela gerou, hoje é o salvador do mundo inteiro. Veja. Saiba que porque você está debaixo da graça, vai ter ondas no barco. Mas você deve usar a sua fé. Não é porque Deus te desamparou. Ué, mas Jesus está no barco, como é que? Se eu estou no favor de Deus, como é que o barco está quase afundando? Está vendo? Não é porque Deus te mandou que o farol vai dizer Ah, então por favor, Deus mandou. Não, agora eu vou piorar. Agora eu não vou te dar palha. Quando piorar, irmão, é porque mexeu o correio espiritual. Se piorou, é porque vai melhorar. Porque antes de melhorar, piora. Então se você está orando e a coisa está piorando, esse é um sinal de que você já venceu. É só uma questão de tempo. Saiba, ninguém poderá impedir Deus. É infalível. Irmãos, aquilo que Deus prometeu é infalível. Pode demorar um tempo. Você pode sofrer. Você pode passar pelo vale. Mas saiba que o final é feliz e essa vitória já é tua. Pode cantar vitória no meio do vale. Pode começar a crer. O que Ele prometeu já é teu. Pode demorar um ano, dez anos, mas já é teu. Porque Ele prometeu já é teu. Você pode não estar vendo nada disso. O quadro pode ser o contrário. Perigo, críticas, possível desprezo. Olha o que Maria corria, porque ela recebeu o Jesus. Perigo de ser apedrejada. Porque se uma mulher engravidasse no seu casamento, ela seria apedrejada. Poderia perder o marido que ela tanto amava. Porque ele acharia que ela era uma prostituta. Ser desprezado pela sociedade. Tudo isso ela passou só porque recebeu o Jesus. Está vendo? Desprezo, perigo, perseguição. Não é o que nós passamos, está bem? Isso não é o símbolo para nós. Mas vamos atravessar isso, irmãos. Vamos atravessar isso. Agora, Maria passou por isso. E Ele também, Jesus sofreu muito. Um exemplo para nós. Está sofrendo, queridos? Não dê muita bola para o seu sofrimento, não. Fica prestando muita atenção no teu sofrimento, não. Mas medite naquilo que o Senhor quer tornar você, sabe? Uma pessoa santa, próspera e saudável. Você está sendo perseguido pela graça. Você está debaixo do favor de Deus. Por causa que Jesus Cristo morreu, a prosperidade te persegue, ainda que você não veja. A saúde, a santidade, o fruto do Espírito, essas coisas vão te perseguindo há muito tempo. Você não vê, você não come, você não se alimenta disso. Mas se alimente dessa visão. Está sobre a sua cabeça, a bênção do Senhor. Isso é sobre a sua vida. Uma unção para mudar não só a sua vida, a sua família, o seu bairro, mas o mundo inteiro. Você não está vendo. É preciso que caia essas camas. Continue renovando a sua mente. Você não está vendo o que eu estou vendo? Espero que você esteja vendo um pouquinho do que eu estou vendo. Sobre a sua cabeça, está as promessas, a bênção e a presença do Senhor. Te desejoso, te convidando, desejando te transformar, te sarar. Pare de ser uma pessoa derrotada. Você tem condições para vencer. O Espírito Santo está aí. E Ele quer trabalhar tanto, como Ele quer. Você crê nisso, queridos? Eu creio. Eu não creio que você veio aqui nesta manhã para passar apenas um tempinho. Nós somos feitura de Deus. Ele está nos fazendo. Estamos prontos ainda. Não somos ainda tudo o que devíamos ser. Mas a verdade é que se olharmos para trás, já não somos mais quem nós éramos. Deus já mudou-nos um pouquinho. Isso é uma prova do que Ele pode fazer ainda. Aqui Ele começou a boa obra. Você acha que Deus que prosperou, o Abraão no deserto tem competência para prosperar você no Brasil? Você não fica pasmo como eu? Do real valer metade do dólar? Eu fico pasmo com isso. Do real valer um terço do euro? Irmãos, este país que nós moramos é o país mais rico do mundo. É o país que mais tem recurso mineral. É o país que... É um país enorme, grande. O Brasil... O real tem que valer um dólar... Um real tem que valer três dólares. Seis euros. Porque o Brasil é muito mais rico do que a Europa e os Estados Unidos. Você não tem dúvida. É uma maldição, não há praga, mas vai ser quebrado. À medida que o Evangelho entrar no Brasil, o Brasil vai prosperar, porque ele já é, só que está escondido. É uma maldição, não há praga. Mas o Brasil é o país mais rico da Terra. E se Abraão, no deserto, ficou rico, nós, no país mais rico do mundo, não vamos ter uma vida digna para ajudar os necessitados? Você acha que você... Eu tive um sonho que o César, que ele tinha um monte de dinheiro e ia dando para ajudar os necessitados. Eu falei, o que é? Acho que é um sonho que ele tem no coração. Né? Agora, ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu nunca mais vou dizer quem sou eu. Eu vou dizer quem é o Deus que está em mim. Quem sou eu, eu não conto. Quem sou eu, não importa. O que importa é que o Deus que está em mim pode te prosperar. O Deus que está em mim pode te curar, pode te libertar, pode tirar o pecado da sua vida, pode te santificar, pode mudar o teu jeito de ser. Então nós temos que começar a olhar para o Deus que está em nós. Temos que olhar para o Espírito que está em nós. Ah, quem sou eu? Pare de ficar dizendo quem sou eu e comece a dizer o que está em mim é competente. Nós vamos nos colocar em pé agora e vamos orar. E não vamos orar para empatar. Vamos olhar para perder e empatar. Vamos olhar para credo. E aí Amém.